Olá amigos, estou a fazer este vídeo para vos dar a minha receita de qual é a massa que eu faço os gofres, os gofres ou as panquecas, dá para fazer duas coisas, portanto, o que é que vamos precisar? Pó Royal, flocos de aveia, eu estou a usar este do Lidl, vêm grossos, ele diz ali finos na embalagem, mesmo assim são grossos, portanto, vai à picadora e depois de ir à picadora, vão ficar fininhos, mesmo à maneira. Eu me atuei, que é a proteína de leite, porque eu treino, e vou gastar aqui estas claras todas, porque não quero ficar com claras e depois vão-se estragar, normalmente é um pacote de 1 litro, tem 35 claras de ovo. Ah, desta marca, também há de dar ovo, comprei no Jumbo. Portanto, vamos bater as claras. Pronto, isto é uma quantidade grande, como disse, eu não quero desperdiçar, isto vai dar para fazer, vai ir umas 5, 6 ou 7 gofres. Ok, temos as claras batidas, vou pôr então um bocadinho de fermento, para os gofres crescerem, portanto, pá, também não é obrigatório, mas pronto, nas paquecas costumo pôr, porque é que não põem nos gofres. Está misturado, vou então adicionar agora a aveia, portanto, para aquelas claras todas que eu pus ali, pá, vou pôr uns 5 ou 6 coisas, scoops destes. Estou a filmar isto com o telemóvel, portanto, numa mão tenho o telemóvel e tenho a outra livre para agarrar nas coisas. Pronto, vou então pôr uma scoop de whey, da proteína do leite, pá, quem não tiver whey e quiser pôr algum sabor a chocolate, põe a cacau ou qualquer coisa assim. Portanto, vamos misturar tudo, vamos misturar então a massa, e pá, convém usar um antiadredo, comprei também no Lidl, ah, a tosteira comprei no Lidl, é 3 em 1, dá para fazer uns gofres, tostas e grelhar carne. Pai, é a maneira, custou R$19,90. Portanto, já tenho aqui então a massa, pá, não devem encher tanto como eu estou a fazer aqui, porque senão vai deitar por fora, vai, os gofres vão sair por fora, portanto, deve-se deixar aqueles quadradinhos pretos à mostra, porque depois como aquilo vai inchar, vai, vai cobrir tudo. Portanto, e agora, vamos deixar mais ou menos, pá, uns 4 minutos, vocês vão vendo, ah, fazem as primeiras, vêm a ficar muito cruas, as segundas deixam mais um bocadinho, ou então ficarem muito, muito, muito cozidas, ou sei lá, isto, o que é que isto faz, ah, metem menos tempo, portanto, como vêem, ficou assim, ficaram feias, agora era pegar na tesoura de cozinha, cortar aquilo ali para ficarem bonitos, e estava à maneira, portanto, vamos, deixamos a máquina sempre a fazer, desta vez não deveria ter enchido tanto na mesma, mas, vem um bocadinho menos, mas vai ser quase igual, portanto, vai deitar por fora outra vez, certamente, porque se não pusermos mesmo muito, eles nem se colam, e saiam logo quadradinhos direitinhos, mesmo à maneira, como aquelas fotografias que eu coloquei no face, portanto, depois, meto quadrados, uns bocados de chocolate negro, 70% de cacau, que compro também no Lilo, meto canela, e também se pode pôr fruta por cima, banana ou frutos vermelhos, ou ainda, manteiga de amendoim, e isto é altamente pré-treino e pós-treino, pá, é muito aporreiro, é pequeno almoço de maravilha, não é? pá, e fica com este aspecto delicioso, e é realmente muito bom comer isto ainda quentinho com o chocolate derretido, entretanto, viram que isto até se deu um salto, portanto, incharam, estes já não saíram com aquelas bordas feias ao lado, pá, e pronto, já tem o melhor aspecto, e basicamente, aqui estão mais outros, portanto, era pegar na tesoura, acertar, ficava muito aporreiro, tudo bonitinho. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e esta é a minha receita para fazer os gofres ProTex. tchau, 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 tchau.